As empresas estão muito animadas com a possibilidade de vir aí um mercado secundário de espectro. A Anatel já tem planos a esse respeito, já tem algum tipo de visão de como poderia funcionar esse mercado secundário? De fato, o projeto de lei 3435 traz uma proposta de mercado secundário, mas ele não especifica como que vai ser esse mercado. Então a agência ainda está estudando essas medidas de como que iria implementar esse mercado secundário de espectro. Há vários modelos no mundo de como se fazer isso. A venda direta se espera, se constrói infraestrutura antes de vender. Então a agência está estudando isso para depois chegar a uma posição que deve ser logo após o projeto de lei. Agora, foi mencionado aqui que mesmo com essa flexibilização legal que pode surgir, a agência ainda gostaria de ter algum tipo de controle ou pelo menos conhecimento do que está sendo feito. Ou seja, estaríamos trabalhando com a hipótese de existir de alguma maneira algum tipo de anuência prévia? Isso. Pelo que está apontado no projeto de lei, esse modelo de mercado secundário não seria aquele mercado totalmente livre, mas sim todas as operações nesse sentido teriam que ter anuência da agência. Esse vai ser o modelo que certamente será implementado. Agora, Anato, recentemente andou fazendo mudanças no regulamento de uso do espectro. Estas mudanças já permitem algum tipo de comercialização de frequências ou ainda é muito cedo para o que o regulamento pode fazer? O que esse regulamento está mudando? Esse regulamento trouxe a exploração industrial de radiofrequência, que é um modelo em que a empresa pode fornecer o seu espectro, mas sem aliená-lo a um terceiro, para que aquele terceiro possa utilizar aquela capacidade. Então, há várias regras no novo regulamento de uso de espectro sobre isso, regras que envolvem tanto aquela faixa de frequência que tem compromisso de abrangência, caso em que deve haver um acordo prévio antes dessa negociação, faixas que não têm compromisso, nesse caso você faz apenas uma notificação. Mas o mais importante nesse caso é que quando você fala nesse modelo de exploração, se eu estou explorando em caráter secundário, aquele detentor do espectro em caráter primário, ele não vai chegar e me desocupar da faixa imediatamente. Então, ele pode negociar com aquela empresa que está ali ocupando em caráter secundário e caso não haja acordo, ele tem que estabelecer um prazo para que ela saia, que no caso aí pode ser um prazo de no mínimo seis meses. Na prática, criou-se algum tipo de salvaguarda ou algum direito adicional a essa empresa que está explorando o mercado de forma secundária? Isso. Você dá uma estabilidade maior para essa empresa, no sentido de poder explorar ali ou em acordo com o detentor do espectro em caráter primário e dar uma segurança jurídica para ela, de que caso não haja um acordo sobre a dupla convivência, ela vai ter no mínimo um prazo para poder sair daquela faixa de forma amistosa e sem nenhum conflito. Vitor, finalmente, do que a Anatel já analisa a situação neste momento? Se vier uma aprovação da lei, você imagina que a Anatel precisaria de quanto tempo para botar esse mercado secundário para valer? Eu acredito que a área técnica da agência tem capacidade de fazer um estudo em alguns meses e subir isso para o conselho diretor, onde a gente já não tem mais o controle do prazo.